Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar 5 coisas que eu aprendi depois que eu casei. Esse vídeo é em parceria com a minha amiga Liliana Carvalho, do canal By Liliana Carvalho. Estamos com esse projeto aí de compartilhar experiências, dicas. Eu vou falar 5 coisas que eu aprendi e eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês irem lá conferir que ela também vai falar 5 coisas que ela aprendeu. Então é um vídeo muito legal, é bem dinâmico e dessa forma vocês acabam adquirindo um pouco de informações sobre o casamento, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, já vai deixando o seu gostei, se inscrevendo aqui no meu canal e bora lá conferir as 5 coisas que eu aprendi depois que casei. Primeiro de tudo eu quero falar que tem coisas que a gente aprende só depois que casa. São coisas boas e são coisas ruins, mas calma, isso não é motivo nenhum, tá? Pra você deixar de amar o seu marido, claro que não. Uma coisa que eu acho um pouco meio complicado é aprender a lidar com a diferença do outro. Tanto você quanto ele teve um ensinamento diferente dentro de casa, então quando você vai morar junto ele tem a sua diferença e você tem a sua, mas eu aprendi a lidar com isso, com a diferença, né? Um do outro, mas no início é um pouquinho complicado. Mas depois que eu casei eu vi o quanto é difícil lidar com a diferença um do outro, mas não é impossível. Outra coisa que eu aprendi, assim, depois que eu vim morar junto foi ter responsabilidade com contas a pagar. Não que antes eu não tinha, mas agora é uma coisa assim meio que tem que ter muita responsabilidade. Por exemplo, eu moro de aluguel, então tem aluguel, tem água, tem luz, tem despesa, enfim. Então depois que eu vim morar, né, com o meu queridinho, foi que eu vim aprender, assim, a ter mais responsabilidade mesmo com contas, né? Porque não é fácil, tá gente? Não é fácil. E já nesse segmento de ter responsabilidade, eu vi o quanto compra de mercado gasta. Minha mãe sempre falava, ai, gasta demais, ok, a gente acha que não, mas quando a gente vai colocar na pontinha do lápis, a gente vê o quanto gasta. Aqui só eu e ele, então gasto não é tanto. Eu aprendi que economizar é o essencial. Ter responsabilidade com o financeiro é muito, muito importante, porque você não quer ficar a vida inteira morando de aluguel, ou se você comprar a sua casa, você quer comprar um carro. Então, assim, ter responsabilidade com o financeiro também é uma das coisas que eu aprendi muito. É gastar somente com o necessário, não sair aí estourando dinheiro à toa. Quando a gente é solteiro, a gente quer comprar roupa, quer sair, quer ir para as baladas, e não pensa, assim, no futuro mais pra frente, por exemplo, em comprar uma casa, um carro, enfim. E depois que eu vim morar com ele, assim, ele é uma pessoa muito responsável em relação a isso, bem mais que eu, assim. Então, depois que a gente veio morar junto, eu aprendi o quanto é bom economizar, o quanto é bom gastar apenas com o necessário. Então, isso foi uma coisa, assim, principal que eu aprendi é isso, é economizar. Ainda estou no caminho ainda de aprender, porque eu sou uma pessoa muito gastadeira, mas eu estou aprendendo, tá, amor? Daqui a pouco eu chego lá. Pra finalizar, viver ao lado de alguém, assim, tem coisas diferentes de você, não é fácil. Mas eu confesso que é uma delícia, é um aprendizado a cada dia. O principal de tudo é você ter compreensão, respeito, é conversar bastante um com o outro, é chegar em um bom senso das coisas. E amar, né, gente? Amar é muito bom. Ser feliz é melhor ainda. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra trocar experiência, pra falar um pouco. Deixa aqui nos comentários as coisas que vocês aprenderam depois que foram morar junto. Se você ainda não mora junto, não é casada, calma, não se preocupe. A sua hora vai chegar e você vai ver, né, que é uma delícia isso. Isso é muito bom. Eu vou deixar o link do canal da Lili aqui embaixo, tá? Pra vocês irem lá conferir as cinco coisas que estão bem legais também. Fiquem com Deus, um super beijo e tchau!